E aí você percebe que chega um momento da sua vida que você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo para o seu marido, tem alguma coisa errada, você está trabalhando demais. Ou então, um outro momento que você percebe que, nossa, não está sobrando dinheiro, não consigo fazer investimentos em um bom material, eu não consigo fazer investimentos em uma nova marca, não consigo fazer investimentos, porque está na hora de você subir o seu preço. É necessário, sim, subir o preço para crescer. Por quê, gente? Vamos falar a verdade? A gente só cresce com lucro. É com lucro que você pinta o seu estúdio, é com lucro que você cresce, é com lucro que você passa por aqueles meses ruins, é com lucro que você pode crescer ao ponto de contratar novas pessoas. Então, você também que está com a agenda sobrecarregada, que não tem tempo para si, não tem tempo nem para editar as fotos, não tem tempo para cuidar do teu Instagram, não tem tempo para cuidar dos teus negócios. Está cobrando barato? Sim. Você deve ser uma profissional que comunica valor e não preço. Se você comunicar no preço, você entrar na guerra do preço e sempre vai ter alguém cobrando mais barato que você. Se você cobrar R$50, você vai encontrar alguém que vai cobrar R$45. Então, não entra nessa guerra, não vale a pena. Comunica preço, comunica qualidade, comunica durabilidade, comunica uma marca massa, que a cliente sinta que você é uma grande profissional. Isso sim vai te fazer crescer dentro da sua profissão. Então, está na hora de aumentar o preço, suba sem medo. Você vai perder alguns clientes? Vai! Mas você vai ganhar outros clientes e você vai poder ter mais estrutura de crescimento.